As declarações do antigo chefe da Secretaria-Geral da Casa de Segurança do Presidente da República, Tenente-General Luís Simão Eduardo, levaram o Tribunal de Luanda a impedir a cobertura do julgamento e a dispensar a presença do público. O jornalista Leão Vital acompanha este julgamento plasivo. Este é um cenário que já prevíamos. Nesta segunda-feira, quando começámos a ouvir no período da manhã o Tenente-General Luís Simão Ernesto, antigo chefe da Secretaria-Geral da Casa de Segurança da Presidência da República, tivemos a sensação de que alguma coisa não iria correr bem até o final do dia. E por quê? Porque, na verdade, o Tenente-General Luís Simão Ernesto veio confirmar aqui dados que já tinham sido revelados por alguns desses 49 arguidos durante a fase de interrogatórios, quando diziam que muitos dos pagamentos que fizeram entre 2008 e 2018 nem sempre estavam ligados ao trabalho de natureza militar que é da incumbência da Casa de Segurança. Ou seja, estavam a dizer, por outras palavras, que algumas das verbas que lhes são atribuídas como tendo sido desviadas não foram desencaminhadas. Foram, na verdade, utilizadas para financiamentos de atividades ou de ações políticas entre 2008, 2012 e 2017, na véspera das eleições destes três anos. O General veio confirmar que, de facto, há aqui coisas que o Tribunal desconhece. Entretanto, o juiz-presidente deste julgamento, Andrade da Silva, percebeu a sensibilidade das informações que o Tenente-General Luís Simão Ernesto estava a passar, interrompeu a sessão para ouvir a opinião dos advogados de defesa e também do Ministério Público sobre a oportunidade e a conveniência de manter ou não esta audiência como sendo uma audiência pública. E o Conselho foi que a audiência devia continuar a ser pública. A opinião do Ministério Público e de um dos advogados de defesa pesou bastante para que o juiz Andrade da Silva tivesse tomado a decisão de convidar o público e a imprensa a se retirar da sala, mantendo-se dentro da sala apenas o Tribunal, o Ministério Público e a defesa. E é sobre este assunto que vamos começar a abordar-se agora. Doutora Vita Paulo, boa noite, obrigada por estar connosco. Vou começar por si, porque a semana passada, quando falámos sobre o julgamento do caso do Major Pedro Lussati, falávamos sobre esta questão de existirem possivelmente informações que deveriam ser consideradas de segredo do Estado. Boa noite, Leida. Boa noite, doutor David Mendes. Boa noite. Boa noite, senhores telespectadores. Efetivamente, nós fazíamos alusão à necessidade de ter atenção na audição de determinadas testemunhas, como era o caso das testemunhas enroladas pelo Major Lussati, em que vinculava-se testemunhas, como do ex-chefe, ministro do Estado, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. E agora, o que foi ouvido como testemunha do Tenente-General Luiz, havia necessidade de cautelar a preservação dos segredos do Estado. E daí, efetivamente, julgo pela sensibilidade das informações trazidas à lista no depoimento da testemunha enrolada. O tribunal entendeu, assim, o regime e regra do funcionamento dos tribunais é efetivamente o da publicidade. Portanto, os tribunais, as sessões de julgamento, devem ser abertos. Acesso às pessoas interessadas. Porque, para além, efetivamente, de se procurar aferir a verdade material conduzente à imputação da responsabilidade em caso de provar-se que a pessoa cometeu, ser condenada ou absolvida em caso de não, também há aquele elemento de prevenção geral, que dali resulta destas sessões. Portanto, impõe-se, então, a questão do princípio da publicidade. Porém, o próprio Código Processual Penal, no artigo 364, coloca aí a possibilidade, no seu número 2, a possibilidade de, efetivamente, verificar-se o que aconteceu na sessão. O tribunal, se entender que a matéria, no momento de audição das testemunhas, que é a fase de produção de provas, se o tribunal entender que a matéria é sensível, pode, claramente, pedir com que este princípio da publicidade seja cerceado em concertação com o Ministério Público e, consequentemente, os advogados. Tanto pode que o fez. Doutor David Mendes, quero ouvi-lo também. É uma situação que poderia ter sido acalculada, tendo em conta algumas das pessoas que seriam ouvidas? Não estando dentro do processo, em vez de termos alguma dificuldade de interpretação de alguns comportamentos. Se, eventualmente, não sei se teria sido arrolado pelo Ministério Público, o Ministério Público devia ter acautelado isto. Se não se foi para a defesa, óbvio, não é a defesa que tem que arguir isso, seria imediatamente o Ministério Público. Não sei se essas declarantes, essas testemunhas, se teriam sido ouvidas na fase de instrução processual ou na fase de instrução contraditória. Teria sido diferente caso fossem ouvidas? Se tivessem sido ouvidas durante a fase de instrução do processo, o Ministério Público, é ele quem comanda a instrução do processo, saberia que elementos esses indivíduos teriam para levar a tribunal. Não pôde ter certeza de quem arrolou essas pessoas. Mas, se foi o Ministério Público a arrolar, pecou. Porque o Ministério Público deveria imediatamente ter requerido que houvesse, neste caso, um julgamento à porta fechada para salvaguardar segredos de Estado. Alguns deles, algumas informações foram tornadas públicas. Foram tornadas públicas. Estão a ser avaliadas ações, foram realizadas entre 2008 e 2018 e falou-se em financiamento de atividades políticas, também ao longo deste processo, que nem todo o dinheiro foi usado para trabalho de natureza militar. É aí que eu digo que o Ministério Público e o próprio tribunal, deveria ser de iniciativa do próprio tribunal, logo a partir das primeiras declarações, o tribunal a declarar que aquela a declaração deveria decorrer a portas fechadas. Porque as pessoas vão me perguntar, ah, mas estava a falar algumas verdades. Sim, até pode ser verdade. Mas, a segurança de Estado está acima de qualquer outra verdade. Não implica isto que o julgamento não decorra que elas não façam depoimentos. Mas, a partir do momento que as pessoas façam o depoimento de matéria sobre segredo de Estado, quer a defesa, quer a acusação, estão obrigadas a manter aquele segredo. E como é que se separam as águas, doutor David Mendes? Para nós, cidadãos que estamos a assistir, nós não, no caso, cidadãos que nos estão a assistir, como é que entendem que esta é uma informação de segredo de Estado e não uma informação de interesse público, por exemplo? O juiz e o Ministério Público são os primeiros a saber. O próprio declarante, o próprio declarante ou testemunha poderia dizer que as informações que ele tem são informações que se podem considerar de segredo de Estado. e cabe ao juiz, ouvindo o Ministério Público, autorizar que se revele mais a portas fechadas. E o segredo de Estado jamais pode sair para conhecimento geral. Esses depoimentos seriam tomados e o juiz manteria esses depoimentos selados, quer dizer que sem que esses depoimentos chegassem ao conhecimento de terceiros. Quer dizer que, a partir do momento que todos os presentes na sala, incluindo os arruídos, tomarem conhecimento com aquele segredo, estão obrigados a manter segredo. Por ser segredo do Estado. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tome contato com um segredo do Estado, está obrigado a manter aquele segredo. Mas agora eu lhe pergunto, doutor David Mendes, neste caso, tiveram jornalistas que tiveram acesso a estas informações, o jornalista deve saber que determinadas coisas que ouviu não devem ser transmitidas ou ele precisa de ser informado sobre isso? Eu acho que o juiz, ao encerrar a audiência, deveria ter avisado a todos os presentes que estavam perante o segredo de Estado. Ou seja, o que foi ouvido não deveria sair daquelas paredes. Sim, e me parece que... Sim, sim, diga a vida. Aliás, ficou isto evidente na última sessão. Estas testemunhas terão sido arroladas pela defesa. Logo, o tribunal não teria efetivamente como saber de antemão o que deveriam de declarar, o que deveriam de dizer em sede da audiência. No momento de exporem o seu depoimento, ficou patente que estavam a navegar em campos bastante sensíveis. Aliás, estamos a fazer referência à Casa de Segurança do Presidente da República. Tanto, toda a matéria sensível do país, todos os dossiês que efetivamente interessam para a estabilidade, para o andamento, para o desenvolvimento da nossa, passam por ali. Tanto, havia toda a necessidade de, no momento de exporem, se calhar para, no sentido de contextualizar isto ou aquele dado, fazerem alusão a outros elementos que, ao serem trazidas à lista, chocariam ou entrariam em contradição com os objetivos pretendidos. Não, doutor, eu acho, porque nós não estamos a falar de um soldado, estamos a falar de um general. Ele sabia que tinha segredos de Estado. Daí a relutância de terem vindo, na primeira fase, em declarar, em testemunhar. E nós dizíamos... Ele podia ir testemunhar, mas, ab início, deveria ter dito ao tribunal que ele era detentor de segredos do Estado. Sim, mas a lei também salvaguarda. Estas pessoas, detentores de segredos de Estado, relativamente ao procedimento para testemunhar, a tal ponto até que pode excusar sempre o Estado... Sim, mas o juiz não sabe o que é que ele vai depor. Claramente que não. Então, o detentor de segredos de Estado, ele aí, o declarante, pode incorrer num crime, que é de revelação de segredos de Estado. Ele pode estar a pensar que, naquela audiência, estava a ajudar um julgamento, mas não. A não ter advertido o tribunal de que era detentor de informações de segredos de Estado, porque ele tinha a obrigação de dizer isso ao juiz, só o juiz poderia levantar isto. A não fazer isso, este declarante pode incorrer num crime de revelação de segredos de Estado. E o que é que a lei diz em relação a um crime deste tipo? Eu não trouxe aqui o código, mas é um crime. O detentor de segredos de Estado não pode revelar esse segredo se não for levantado por um juiz. Então, o que deve acontecer daqui para a frente é que outras pessoas estão arroladas no processo e que deverão ser ouvidas ainda. Se forem detentoras de informações sensíveis e configurem segredos de Estado, deverão dizer isso ao juiz antes de se pronunciarem. E o juiz poderá fazer uma conferência prévia para ver se o que ele traz é ou não segredo de Estado. E para as pessoas, já que até aqui é um julgamento público, para as pessoas que vão assistir, e os jornalistas, sobretudo, que estão lá para ver e transmitir, também devem ter essa sensibilidade. Se ouvirem questões sensíveis ligadas à segurança do Estado, não podem transmitir. Devem evitar publicitar segredos de Estado. Aliás, eu... E a própria lei da imprensa também diz isso. Aliás, o jornalista que fez a peça foi bastante prudente. Ele nem sequer trouxe à tona as matérias que ouviu antes de serem afastados da sessão. E aqui requer-se uma sensibilidade maior, por parte até mesmo dos advogados, na compreensão dessa temática. Porque não se pode perceber que apenas... Entendamos que ali há mais de 20 advogados na defesa. Mas apenas um advogado sensibilizou-se, concordou, em manterem a sessão privada e afastarem os demais. O que efetivamente revela uma espécie de falta de sensibilidade por parte dos autores. Aqui nem se trata de sensibilidade, aqui se trata da legalidade. Sim, mas... Todos os advogados até podiam dizer, não, nós queremos que ele deponha com a presença do público. Mas cabe ao juiz, cabe ao juiz, que ele... Sim, mas o doutor da lei pede, obriga o juiz, ao cercear o princípio da publicidade, entre em concertação com o Ministério Público e os advogados presentes na sessão. Tanto o juiz precisa, não é um ato... Aliás, a violação do princípio da publicidade... Não, 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 não... Provoca uma nulidade insanável. Não, 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 não... Não, 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 não... Provoca o 364, número 1, do Código de Processo Penal. Não, não, eu acho que estamos aí... Coloca isso como uma nulidade insanável. Não, não é caminho diferente. Há a possibilidade de... Em caso de extrema necessidade, é o juiz, julgo-se a situação, O juiz, ao cercear o princípio da publicidade, precisa, está na lei 364, número 2, precisa agora entrar em concertação com o ministério. Não, é conferência. O juiz faz a conferência. Precisa entrar, precisa obter o acordo, julgo o que o legislador diz, do Ministério Público e dos advogados. Doutor, se não haver acordo. É o que a lei diz, porque o número 1 estabelece a violação desse princípio, constitui uma nulidade insanável. Doutor, percebe o que quer dizer insanável? Sim, doutor. Quer dizer que não é sanável esta nulidade da violação? Não, doutor, eu acho que o doutor está a interpretar mal a norma. Não, não estou. O doutor está a interpretar mal a norma. Não, não, não. Nos crimes, nas situações de segredo de Estado... É uma destas em que se requer que o juiz entre em concertação, peça o acordo do Ministério Público. E se não houver acordo? Assim como... E se não houver acordo? Se não houver acordo, se as partes não estiverem efetivamente em consonância, para que o julgamento seja cerceado, ou seja, para que a imprensa e os demais saiam da sessão, porque o Ministério Público também entende que não há objeção, aliás, se o Ministério Público entende que não há objeção, que estes continuem, significa que aquele nem sequer é uma matéria classificada como segredo de Estado. Porque o Ministério Público é o primeiro a vir aqui e efetivamente depender dos interesses do Estado. Nós estamos a falar... Estamos a falar de segredo de Estado. O legislador não diz quais são as situações que levam o juiz a interromper, a limitar o princípio da publicidade. O legislador não é taxativo nessa matéria. Abre. E podemos engendrar nesta abertura a questão que tem a ver com o segredo de Estado. Entretanto, pede sempre que haja um acordo do Ministério Público e da defesa dos advogados presentes. Sim. Não, agora, espere só, doutor. Porque no número ele estabelece uma consequência interessante. Não, doutor. Não lhe dá de insanave a violação do princípio da publicidade. Doutor, responda-se aqui com clareza. Doutor, não foi eu que fiz a lei. Está bem. Vamos só. Se as partes não estiverem de acordo, imaginemos que o Ministério Público está de acordo e a defesa, e o doutor disse aqui, dos 20 advogados, então há acordo. Aqui não há acordo. Há acordo. Há acordo porque o Ministério Público, que defende os interesses do Estado, entende que sim, isto é segredo. Isto é acordo? O Ministério Público e os juízes concordaram. E o Ministério Público e os juízes estão em consonância. E as outras partes, doutor. E julgo até uma interpretação... Doutor, não espere só. E as outras partes? Julgo que uma interpretação... Qual é o papel dos advogados aí? Julgo que uma interpretação, uma interpretação que se pode até obter deste número 2, efetivamente, que o acordo que o legislador quer se referir é a posição do Ministério Público quanto à compreensão da matéria em voga, se é ou não o segredo do Estado. O legislador, na verdade, não refere simplesmente ao segredo do Estado. Abre-se a possibilidade. O segredo do Estado é mais uma das situações que pode levar a esta interrupção. Nós estamos aqui a falar do segredo do Estado. Pois. Mas, doutor David Mendes, o regime regra é a violação do princípio da publicidade constitui o julgamento... Isso é o regime regra. ...uma nulidade insanável. Isso é o regime regra. Portanto, entretanto, o número 2, a título sessional pode, em caso de situações atendíveis, julgo e não há dúvida, isto é cristalino, que a questão que tem a ver com o segredo do Estado é uma destas situações atendíveis, em acordo com o Ministério Público, claramente, as partes, concretamente o Ministério Público que defende os interesses do Estado... Vamos fazer o seguinte, doutor David Mendes, doutor Vita Paulo, eu já vi que os juristas e os nossos telespectadores também devem entender que discussão com os juristas não é fácil. Vocês vão continuar a falar sobre isso fora. Precisamos seguir com este tema. É preciso ter aqui presente que os declarantes ou testemunhas, antes de deporem, se estiverem na posse de segredos do Estado, devem advertir o Tribunal. Eles próprios devem advertir o Tribunal, que eu sou detentor de segredos do Estado, porque quem é detentor de segredos do Estado não os pode revelar para que o Tribunal levante. Porque ele pode dizer, eu não falo nessa matéria por ser segredo do Estado. Ele pode dizer isso. E o Tribunal levantar, dizer, ok, por ordem do juiz, por ordem do Tribunal, você está autorizado a levantar o segredo do Estado. É verdade. Ou seja, há sempre a possibilidade de se manter o silêncio, mas é também um processo com o qual vamos aprendendo cada vez mais. É óbvio. É aí que se fazem, se estamos perante uma matéria factual que pode influenciar na produção de provas, o Tribunal pode até realizar uma sessão só com os advogados e o Ministério Público, até pode dispensar os próprios reos, em conferência, para ver que matérias podem ser levantadas e que matérias não podem ser levantadas. Sim, mas aqui essas não serão vidas como testemunhas, terão de ser vidas como declarantes, em caso de manifesta existência de matérias sensíveis, como no caso do segredo do Estado. Por isso mesmo é que ele deve declarar isso, deve declarar isso ao Tribunal. Pois, pois, pois. Porque ele pode não dizer, porque se ele dizer um segredo do Estado sem ser levantado, ele incorre no... Aliás, nós vimos isso com o processo anterior, o processo de 500 milhões, em que o presidente José Eduardo foi arrolado. Inicialmente, as partes queriam que ele intervesse no processo, na qualidade de testemunha. Mas, é claro, à luz da lei, o Tribunal também entendia que não, ele não poderia ser testemunha no processo. Então, ele foi ouvido na qualidade de declarante, mediante uma... Aliás, essas pessoas podem ter que fazer esta declaração por escrito, podem mandar uma carta a detalhar as informações como passou. Está bem. Nós vamos seguir. E digo-lhe que o Banco Nacional de Angola anunciou, na sexta-feira, a revogação da licença de operações do Banco Prestígio, tendo justificado a medida com a falta de manutenção dos fundos próprios, regulamentares e os ráceos abaixo do mínimo legal. Quanto ao Banco de Comércio e Indústria, o governador do BNA disse que foi decidido um prazo de 30 dias para que o banco efetue a necessária recapitalização e reestruturação. Convindo a manutenção da estabilidade do sistema financeiro, o Banco Nacional de Angola deliberou, a 30 de setembro de 2022, as seguintes medidas. A revogação da licença do Banco Prestígio, S.A., com fundamento na retirada violação de requisitos prudenciais, nomeadamente a manutenção dos fundos próprios regulamentares e ráceos de fundos próprios abaixo do mínimo legal, eficácia na implementação das medidas de intervenção corretivas determinadas pelo Banco Nacional de Angola e a indisponibilidade acionista e a inexistência de soluções credíveis para a recapitalização do banco. Gostaríamos aqui de dar nota que, com esta decisão de revogação, os depósitos e interesses dos depositantes do Banco Prestígio estão salvaguardados no âmbito do sistema de garantia de depósitos. Deliberamos ainda a aplicação de medidas de intervenção corretiva ao Banco do Comércio e Indústria por insuficiência de fundos próprios regulamentares e rácio de fundos próprios abaixo do mínimo regulamentar, de que resulta a obrigação de apresentar ao Banco Nacional de Angola, em 30 dias, um plano de recapitalização e reestruturação. Doutor Vita Paulo, vou começar por si para ouvirmos um pouco sobre esta decisão do Banco Nacional de Angola, o Banco Central, o órgão regulador, que acabou por revogar a licença do Banco Prestígio por, de acordo com o BNA, violação de requisitos prudenciais. Penso ser uma medida normal que se engendra no âmbito do poder regulador do próprio Banco Nacional de Angola. É a entidade, é a autoridade reguladora do mercado monetário, financeiro, etc. E neste quesito, estabeleceu regras, mediante avisos emitidos tempestivamente, quer no decurso do presente ano, como em anos transatos, no sentido de os bancos procurarem conformar, sobretudo, a necessidade da sua capitalização, no sentido de torná-las robustas e atenderem os desafios que se impõem. E no caso em concreto do Banco Prestígio, estamos recordados que em abril do ano passado, havia um aviso do BNA em que fazia a citação expressa ao Prestígio para que pudesse reforçar o seu capital, precedesse o aumento do capital e, consequentemente, manter a sua liquidez. Porque isso confere também garantia por parte dos próprios clientes. Estamos recordados do caso BESA em Portugal, essas incongruências à vida, efetivamente, por uma... Em Portugal e em Angola? Pois, por uma gestão. Infelizmente, o Banco Prestígio, de forma tempestiva, não conseguiu acompanhar a pedalada do regulador como consequência a essa retirada de licença. O colorado da retirada de licença há de conduzir, consequentemente, a nomeação de uma comissão liquidatária para depois proceder-se a gestão, esta comissão que há de proceder a gestão corrente do banco até a sua extensão. Porque essa há de ser consequência. Leda, permita que refira ainda que, ao longo deste período, nós fomos assistindo o surgimento de muitos bancos, pequenos bancos, alguns dos quais sem grande expressividade no mercado. Portanto, nada, obviamente, nos ouvida dizer que muitos destes acabavam por funcionar como uma espécie de lavandarias de algumas pessoas, no sentido de branquear o seu próprio capital. Porque, do ponto de vista do papel a desempenhar no mercado, muitos destes bancos não desempenhavam papel nenhum. Portanto, esse Banco Prestígio, por exemplo, só ouvimos falar dele quando a notícia do gênero. Por quantas agências é que vemos espalhadas pelo país do Banco Prestígio? Portanto, medidas como estas, o regulador está efetivamente a fazer cumprir a lei. É somente isto. Doutor David Mendes, o Banco Prestígio deixa de ter prestígio com a sua licença revogada. Que notas é que tem sobre esta decisão do Banco Nacional de Angola? Uma das questões que eu podia colocar a mim mesmo era se os detentores de depósitos estivessem ou não assegurados. Fica salvaguardado. Então, havendo essa posição de salvaguarda dos interesses dos depositários, o resto é uma questão meramente administrativa. E se a gerência desses bancos acharem que a medida viola a lei, tem o mecanismo do recurso gracioso e do recurso contencioso. Então, quer dizer que a fundamentação do Banco, se não for bastante para os acionistas e para os gestores, ainda têm a possibilidade de recorrerem da decisão. Mas, o mais importante para mim é a salvaguarda das pessoas que têm os seus dinheiros neste banco. Por outro lado, o BCI tem 30 dias para apresentar um plano, apresentar e implementar um plano de recapitalização. É isso que nos espanta. Como é que as pessoas criam bancos e não têm dinheiro? Quer dizer, criam bancos a contar com o dinheiro dos outros. E sabe que nós temos uma população que não tem muitos recursos para manter-se ativo no banco. Porque as pessoas têm mais contas correntes, que advêm dos salários, de pequenos negócios. Não têm dinheiro para que coloquem nos bancos. E os bancos, em depósito de um ano, de seis meses, o banco possa fazer um movimento desse dinheiro e buscar mercado. Por outro lado, nós temos uma situação em concreta que é os juros. Os juros dos bancos são muito altos. As pessoas não querem ir ao banco pedir empréstimos. Não são atrativos, por assim dizer. Não, porque juros acima de 20% ao ano. Isso é loucura, é loucura. E isso até nem estimula nenhum empresário. Porque se você tem um juros de 20% ao ano, qual é a margem de lucro que você vai ter nos seus negócios? Qual é o plano que vais ter de reembolso ao banco? Então, se os bancos não tiverem dinheiro próprio, é melhor fecharem. Porque isso de esperar que as pessoas vão lá depositar e viverem dos depósitos, isso não vai acontecer. E eu acho que nós temos muitos bancos, muitos bancos, para poucos clientes. Não, doutor, o BCI foi objeto de privatização. Portanto, saiu da esfera do Estado, foi para o setor privado. Agora, concordo sim que, e é isto que o BNI está a pedir, já que vocês adquiriram o banco, agora precisam injetar receitas. Têm de injetar capital para que o banco possa funcionar. Então, somente isso que o BNI está a dizer. E dá-lhes o prazo. 30 dias têm de fazer. Se não fizerem, claramente que seguirá o caminho do banco prestígio, porque não estão em condições de, assim, gerir e proceder. Não têm dinheiro para se proceder. É aqui que se levanta também outra questão, não é? Como é que uma empresa compra um banco, não é? E não tem como capitalizar este banco. É muito estranho, é muito estranho isso, porque o banco é um negócio, não é? Alguém, quando entra para um negócio, tem um plano de negócio, sabe quanto é que vai investir inicialmente, se vai necessitar reforço de capital, por quanto tempo, e depois o negócio vai gerindo o seu próprio dinheiro. Mas se você compra um banco e nem tem dinheiro para este banco funcionar, alguma coisa é errada... Mas isso não é o que está a acontecer com o BCI, doutor. Ou refer-se, particularmente, a BNI. Vocês estão a dizer que ele tem... Não, não foi adquirido o processo de aquisição, de alienação do BNI. É recente. Tanto, sendo recente... Pior ainda. Sendo recente, pensamos nós que vamos lá dar benefício de dúvida, que os acionistas estão na fase de organização. Agora, o regulador, cumprindo bem o seu papel, está a dizer, olha... Existem medidas de compliance, portanto, que precisam ser cumpridas e respeitadas. Observadas, exatamente. E o regulador diz, olha, tem 30 dias agora para atender também a parte que tem a ver com o aumento de capital. Portanto, concedeu-lhes esse prazo. Agora, é verdade, sim, que os bancos ancoram-se bastante nos títulos de tesouro, que são colocados à exposição da venda pública pelo Estado para, no sentido de aumentarem as suas receitas, o lucro, em vez de efetivamente desempenhar o papel tradicional de financiarem a economia. Agora, é isto que o regulador pede. Aliás, o regulador vai colocando avisos com sanções específicas para os incumpridores desta política de atuação, de tornar a economia robusta mediante financiamento. E quando tem de financiar, aquele financiamento, tem de olhar para a cara, essa lenda, assim, pronto, vou dar o financiamento. Ah, é da vida. Depois, vou dar o financiamento. Então, penso que temos de... Os bancos precisam saber que são os agentes número um para alavancar a nossa economia. Eles que têm de injetar o dinheiro, ir atrás, porque tem mecanismo de cobrança tradicional, mas mais clássica, que efetivamente os particulares irem buscar receitas onde não devem ir. O doutor tocou num aspecto muito importante, que, felizmente, alguma vez eu tive contato em alguns processos. São os títulos de tesouro. O Estado paga uma empresa a dívida com títulos de tesouro e os bancos negociam, em vez, a metade daquele valor. Pagam a metade da... Quer dizer, eles ganham. O banco não precisa fazer nenhum negócio. É só comprar os títulos de tesouro. Pagam a metade de valor e depois ainda cobram o Estado com juros. Quer dizer, ele não precisa fazer nada. O negócio comercial quer ceder créditos. Ele não precisa entrar nisso, porque está no negócio dos títulos de crédito. Nós vamos seguir olhando para um outro assunto. O governo admitiu em Luanda que não vai avançar para já, no início de 2023, com a decisão sobre a eliminação dos subsídios aos combustíveis. O ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, que falava à margem da cerimónia da demissão do Banco Caixa Angola em Bolsa, disse que a medida ainda está a ser estudada. A eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis consta de um acordo celebrado com o Banco Mundial. A sua implementação está marcada para o início de 2023, mas pelos vistos, pode já não ser. Este é um processo que está a ser estudado, que nós teremos que ver qual é a altura mais apropriada para fazer esta operação, e quando fazer, e como fazer. Portanto, tudo isso já está em estudo. A razão das cautelas prende-se com o impacto da medida na economia, cuja primeira consequência seria um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços, o que levaria a uma subida das taxas de inflação, tal como se vive hoje na Europa, onde já se fala em recessão. O ministro de Estado diz que Angola não está imune do fenómeno. Hoje o mundo está muito interconectado, o mundo é muito interdependente, uma diminuição dos ritmos de crescimento económico nos países da Europa, nos Estados Unidos da América, na China, onde os países afetam naturalmente Angola, porque Angola está inserida no mundo. Não podemos dizer que nós estamos imunes daquilo que vai acontecer em outros países. Manuel Nunes Júnior, socorre-se das reformas levadas a cabo para mostrar o que tem sido feito para se evitar um novo cenário de recessão. Doutor David Mendes, para aquilo que ouvimos, os combustíveis continuarão a ser subvencionados pelo Estado. Você sabe que eu não concordo muito com isso. Porquê que não concorda? Porque para mim, os combustíveis estão extremamente baratos, é quase uma oferta aqui na região. Se nós temos o tráfego do combustível com os congos, é por causa do preço. Um litro em Angola são 160 e no Congo são 600 quanzas. Eu sou apologista de um preço mais próximo do real e uma subvenção à cesta básica. Mas tem noção, doutor David Mendes, que o aumento do preço dos combustíveis reflete no aumento de tudo o resto entre nós. Não é assim tão verdade. Não é assim tão verdade. A prática já nos mostrou que sim. Não, não é assim. Porque se cria essa ideia, nós já nos perguntamos quanto é que a Angola gasta mensalmente com subvenção aos combustíveis, ou que se gasta com subvenção aos combustíveis. Dava para dar de comer às pessoas pobres. Mas já nos perguntamos se o cidadão é capaz de suportar os gastos que são que forem morrer. É capaz. Por que é que nas outras regiões são capazes? Como é que na República do Congo vivem? Como é que na África do Sul vivem? Como é que na Namíbia vivem? Como é que Moçambique, que é um país mais pobre que o nosso, vivem? Mas veja o custo de vida do Congo Democrático, por exemplo. Qual é o nível de vida na África do Sul? Veja o custo de vida de países que fez referência ao caso, por exemplo, do próprio Zimbábue. Doutor, eu penso... Não, falamos aqui... Não, países que têm uma planificação econômica excelente. Estamos a falar da Namíbia. Falemos da Namíbia. Falemos da África do Sul. E se quisermos também, falemos da Nigéria, que é um dos maiores produtores do petróleo. Então o que eu quero dizer? Doutor, sabes que o custo de vida na Nigéria está meldíssimo. A minha defesa é que com esse dinheiro que se gasta com a subvenção aos combustíveis, deve-se gastar com a subvenção à comida. Porque as populações estariam mais felizes comprar, por exemplo, um saco de arroz a 3 mil kuanzas, comprar um pão ao invés de ser 50 ou 70 kuanzas a 10 kuanzas, do que a subvenção de combustível, que não tem reflexo direto na sua vida. Porque nós estamos aqui a inventar... Não, nós estamos aqui a inventar... Doutor, a subvenção não tem reflexo direto na vida do cidadão. Não, isso é um oportunismo da classe média. Nós que temos carros top de gama, que saímos todos os fins de semana para ir a Benguela, ir a não sei onde, a gastar combustível... Não, o forso problema é nós não aceitarmos que as pessoas têm fome. Isso é que é o forso problema. Nós temos que aceitar que as pessoas têm fome. E com o dinheiro que se gasta a subvencionar o combustível, nós estamos a falar de milhões de dólares mensais. Esses milhões de dólares dava para dar alimentação às pessoas. Sim, a Sona Angola avançou o número exato de valor gasto. Quantos milhões? Doutor, a questão do fundo não tem que ver com os milhões. Tem que ver com os objetivos a alcançar com esta subvenção. Doutor, não nos esqueçamos que nós temos um tecido social ainda relativamente frágil. Não obstante, Angola, e como disse bem o Sr. Ministro de Estado, está compenetrado com os acordos internacionais. Não nos esqueçamos que esta imposição... É um perito do Banco Mundial e do Féu. Exatamente, é um compromisso internacional. Mais do que materializar este compromisso, tem que se fazer leitura. E as leituras, hoje o mundo, a sensibilidade do ponto de vista da estabilidade que vive a nível internacional, não nos permite efetivamente adotar essas medidas extremistas. Doutor, permita que... Doutor, eu gosto muito de realismo. Repara, por exemplo... Se você aumentar a metade do valor e com esse dinheiro... Repara que a subida... Exato, pois, doutor, não é a classe média que tem o... E quem passa fome, doutor, e quem passa fome... A questão é esta. Não, doutor, quem é que passa fome? As políticas e atuação do Executivo são integrantes. Se por um lado está a atuar esse elemento combustível, há programas concretos visados... Aliás, basta olhar para o programa de governação do MP Lácio Fagrado recentemente. Programas concretos visar que têm como objetivo a erradicação da fome e a pobreza. Doutor, não doutor, não temos de olhar as coisas... Quanto é que se gasta a subvencionar a alimentação? O que temos de olhar aqui é reforçar a efetivação destes programas sociais. Por exemplo, no âmbito destes programas sociais, isso é visível. Há quando a realização do Covid, por exemplo, o Presidente da República criou uma equipe emergencial no sentido de proceder a uma escapitalização e criar e apresentar propostas concretas que visasse mitigar a crescente degradação social que o país vivia. Permita, deixa eu concluir. A crescente degradação social que o país vivia. Dentro destes programas está inserido o PIME, por exemplo. Está dentro deste programa. Doutor, nós estamos a falar do que as pessoas querem comer. Doutor, então dá dinheiro nas pessoas para comer, não é que comer. Não, doutor. O governo, o Presidente da República está efetivamente preocupado com essa questão social, não é só o doutor David Bente. Não, doutor, há programas concretos. A nossa experiência é pelo mundo. Não, há programas... Esqueça o mundo. A nossa realidade é esta, é que há programas concretos. Não, permita concluir. Há programas... Não, 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 não. Há programas concretos. É o caso do Coenda. Agora, o que eu peço... O que eu peço, por exemplo... Para mim, o Coenda visa a transferência de dinheiro para as suas vulneráveis. 15 mil Kwanzaas, doutor. Porque o senhor recebe milhões, 15 mil Kwanzaas, não faz diferença na sua vida. Mas para o angolano, mas para o angolano, zungueiro, que a meta, ou seja, a receita diária dela é 5 mil Kwanzaas. 15 mil Kwanzaas representará efetivamente um prato de comida diária. E agora, o que eu peço? O que eu peço? E o valor não é 15 mil, é mais. O valor não é 15 mil. Depois pesquisa. O valor não é 15 mil. Doutor, isso é para dizer, não precisamos ser aqui, procurar trazer discurso populista. Já sabemos quem são os populistas. Não, não precisamos. Nem precisamos ser demagogos. Já sabemos quem são. Agora, o que precisamos dizer é realistas. E vemos as coisas com olho de ver. As políticas do governo são intersetoriais. Se por um lado está a tocar a questão de dizer, olha, não vamos coletar subvenções, não quer dizer que o país ficou parado. Não quer significar que os programas sociais deixaram de ser efetivados. Agora, aqui, o que eu pediria era que se procedesse o reforço dos programas, avisando o fomento do emprego, a empregabilidade. E que se estendesse, não, doutor, não se ria. Não se ria. Que se estendesse, que se estendesse, é utopia para si, porque ganha milhões. É utopia, mas não é... Trabalhar no sério, doutor. Sim, mas para aquele cidadão que não tem essas possibilidades de trabalhar e ganhar milhões que ganhas. Esse valor que chamas de utopia representa uma mais-valia para o seu dia a dia. E mais, nós, eu acho que isso é um apelo a fazermos, efetivamente, para os que estão à frente. É trazer também esse programa Coenda, tirado sombrem da zona rurais, para trazê-lo para o centro. Pode-se criar mecanismos de identificarmos. Porque aquelas senhoras hungueras, durante o Covid, eu vi, por exemplo, uma senhora, numa reportagem, penso que da TV Eximbo, que dizia que diariamente vende e recebe, ganha 2 mil quans. E desse 2 mil quans, é que tem de gastar mil e outro mil reinvestir para o dia seguinte. Imagine que transfiras a esta senhora, de forma inesperada, no programa Coenda, 50 mil, 25 mil. Claramente que há de constituir uma mais-valia. Doutor, o pouco para aquele, o nada para si, pode representar muito para aquele... Nós temos que ser sérios. Nós temos que assumir que há pessoas que passam fome. Há pessoas que só tomam uma refeição. Nós temos que ter coragem de... Por isso que existem estes programas para isto. Nós temos que ter... Para acabarmos com isto. Nós, quando vemos os hospitais cheios, não é porque há muitas doenças, há falta de medicamentos, não. É a péssima nutrição. Mas pode estar tranquilo. Não, doutor, pode estar tranquilo. Que o Presidente da República está preocupado com isso. O MPLA, diz da sua gênese, o programa é... O mais importante é resolver o problema do povo. E nisso de resolver o problema do povo, passa exatamente por erradicação da pobreza. Nós estamos a quantos anos nisso. Esta é uma tônica, é essência. É a razão de ser do MPLA. E é a razão da governação do Presidente de São Lourenço. A erradicação e procurar efetivamente garantir. E isto preocupa-nos. Procurar garantir que todo angolano, todos os dias, quando vá para casa, tenha um prato de comida na mesa. E por mais que possa desprezar, o Coenda é um programa interessante. É preciso criarmos um... Aliás, e aqui outro elemento. Se calhar até criamos aqui a possibilidade de se fazer um estudo e criarmos um possível subsídio de desemprego também, não é? Você vai à Europa, a Europa que está com o salário extremo... Doutor, a nossa realidade é que temos que acabar com a fome. Posso falar? Essa é a nossa realidade. Posso falar? Você vai para a Europa, que tem um nível de desenvolvimento extremamente alto, tem subsídio ao leite, tem subsídio à carne, tem subsídio aos cereais que dão diretamente aos produtores. Para quê? Para que esses produtos se mantenham a um nível estável. Com a crise energética, o que é que os governos estão a fazer? Reduzir os lucros das produtoras de energia. Para quê? Para que o cidadão não sofra. E quem são os produtores de energia cá entre nós? Deixa-me falar, doutor. Não, quando vamos fazer essas comparações, temos que olhar quem produz energia cá. Doutor Faló, deixa-me falar, por favor. Está a ver. Nós, ao reduzir a diferença entre o preço real do petróleo ou do combustível e o preço subvencionado, se nós tirássemos a metade dessa subvenção, os milhões que tiramos ao mês, dava para dar de comer a essas pessoas, doutor. Doutor, é um falso problema. O Estado tem os seus programas para ser concretizados. O doutor e eu não passamos fome. Não, doutor. Há programas em cursos visando efetivamente a mitigação desse problema. Porque o doutor não passa fome. Há programas em curso visando efetivamente a mitigação desse problema. Nós temos que ver o que o povo quer hoje. O povo quer comer. E para isto, para o povo comer, estamos aqui a dizer ao doutor que não passa simplesmente por fazermos o que está a dizer. Uma subvenção à comida, sim. Mas, é claro, a comida já é subvencionada. Qual comida que é subvencionada? Grandemente, então, o programa... O doutor acha que o custo real do saco de arroz no mercado internacional, cifras em 10 dólares no mercado internacional. O governo está subvencionando... Quanto é que custa aqui no nosso mercado o saco de arroz? O governo está subvencionando... Ronda nestes preços. O doutor acha que o preço de aquisição e pagamento de demais serviços, o preço real seria este? Não, não seria o preço real. O doutor acha que o governo está subvencionado. Não, não seria este o preço real. Sabe o que está a acontecer, doutor? Está a ver. É aquilo que vimos há dias. Arroz fora do prazo, não é? Mudam... Não é verdade. Mudam a etiqueta. Então, o senhor costuma comer arroz fora do prazo. Quem sabe? Quem sabe? Não costuma comer. Quantas vezes a Inés apresenta aí estabelecimentos adulterarem as datas? Por isso é que a Inés está ali, quando isso ocorre, para efetivamente destruir. Sabe por que fazem? Porque compram os produtos, já quase a respirar lá fora, em preços muito baratos, e trazem para quê? O senhor está a imputar, está a dizer que a nossa classe empresarial são por si só, costumam enganar a população, costumam enganar, ou seja, está a desacreditar a classe empresarial angolana com essas declarações. Doutor, não é verdade. A Empresa Nacional de Construção de Infraestruturas Básicas, tutelada pelo Governo Provincial de Luanda e vocacionada na prestação de serviços tais como terraplanagem, construção e manutenção de vias, construção civil, infraestruturas agrícolas, a exploração e venda de inertes, alugar de caminhões e equipamentos. Atualmente, a INSIB está a enfrentar o desafio de se reerguer, mas não tem sido uma tarefa fácil para os mais de 100 funcionários que aqui trabalham. É que a empresa está com déficit de equipamentos para operar e, como consequência, tem tido um número reduzido de obras e não consegue pagar os salários há, precisamente, um ano e dois meses. Para além da falta de salários, a INSIB não tem pago as contribuições a um Instituto Nacional de Segurança Social há mais de 10 anos. A situação está a condicionar a efetivação do processo de reforma de dezenas de trabalhadores com mais de 60 anos de idade e mais de 30 de trabalho, de acordo com o responsável do Sindicato dos Trabalhadores. Pois que muita gente, em via de reforma, não pode ir na reforma em função do não pagamento do INSS. No Instituto Nacional de Segurança Social, a INSIB tem uma dívida que ronda os mais de mil milhões de coenzas que, de acordo com a lei, poderão ser pagos com uma multa devido ao tempo de dívida. Dificilmente vamos negociar agora enquanto não temos este dinheiro para apresentar. Então, logo a gente tem esse dinheiro, a gente vai na mesa com a INSS e conseguimos negociar. Os referidos problemas da INSIB já são de domínio do governador provincial de Luanda. Manuel Homem manteve nesta quarta-feira um encontro com os trabalhadores da empresa e garantiu que o governo vai trabalhar para pagar a dívida que tem com a empresa, um montante que ronda os mais de 2 mil milhões de coenzas e também contém o que claramente corresponde ao mandato da governadora que agora é ministra. E o novo governador, mais do que visitar a empresa e criar expectativa que depois terá dificuldade a curto prazo em concretizar, deveria, se calhar, era acionar o IGAI, no sentido de efetivar uma inspeção nesta empresa e depois de saber a real situação dela e poder atuar, porque a perspectiva dela ser capitalizada, etc, etc. Portanto, há toda a necessidade de... É o caso desta empresa INSIB, é uma empresa estratégica a nível da província de Luanda e, aliás, não obstante alguma corrente defender sobre a desnecessidade da existência desse género de empresas, ainda mais sobre alçada e gestão, porque torna sempre um estado robusto por um serviço que os terceiros, os particulares, podem oferecer, mas essa empresa ainda justifica a sua existência face à sensibilidade que encerra a própria cidade de Luanda. Portanto, agora, a gestão destas empresas, também esse é outro problema. Em regra, os titulares dos departamentos ministeriais, os próprios governadores que superintendem essas empresas, acabam por desempenhar de forma indireita, acabam por se tornar de forma indireita os verdadeiros gestores das empresas públicas. Daí elas andarem, em alguns casos, a zigue-zague. O PCA da empresa, para praticar este ou aquele ato, precisa que o ministro ou o governador autorize, mas no momento da responsabilização, claramente, quer o ministro, quer o governador, nunca dão cara. Aliás, grande parte da dívida que a ICIB tem esta dificuldade é fruto da dívida que o GPL tem. Exatamente. Aliás, é a empresa sob a sua alçada, portanto, e eles nunca dão cara. Mas no momento de mandarem uma empresa, organizam um workshop, quem paga workshop, é tal empresa, é tal empresa e um workshop que custaria 500 mil, a fatura venha a somar 10, 15 milhões de quanzas, etc. Porque o chefe lá é que ordenou que tem de ser. Portanto, há toda a necessidade de encontrar mão, está ali os trabalhadores a ficarem sem salário ao longo. Estes são os problemas que... E tem a segurança social há 10 anos. E aqui outra questão. O Instituto também pode, por ofício, instar muitas dessas empresas públicas, no sentido de, efetivamente, chamar-se à razão para a regularização da situação da segurança social. Já vê, o indivíduo trabalha ao longo da vida, chega à idade da reforma, não pode, porque não se fez contribuição. Existem funcionários nesta situação, têm idade de reforma, mas que não podem ir, porque é que o Estado, depois, por meio da própria empresa, será obrigado a injetar receitas para cobrir um custo que o próprio trabalhador foi sendo descontado ao longo da vida. E onde é que foi esse dinheiro? Este é um lado. O outro problema, às vezes, que as empresas se debatem, sobretudo as empresas públicas, tem a ver com a falta de receitas. Estas empresas que não produzem, diferentemente daquelas que têm forma de produção de receitas próprias. Entre pagar salários, cumprir este ou aquele serviço e pagar a segurança social, ele define prioridades. E, ao invés da prioridade, é pagar salário deste e daquele e acaba postergando a realização deste serviço. É o caso, por exemplo, da contribuição para a segurança social. Mas a verdade é que precisa-se, o governo provincial, se considera que esta empresa é estratégica para si, então precisa, efetivamente, fazer com que ela funcione e tenha receita para tal. Antes de passarmos para o próximo tema, doutor David Mendes, do ponto de vista humano, social, como é que fica um homem, uma mulher que sai de casa e diz que vai trabalhar e que fica um ano sem salário? Como é que se explica isso à família, em casa? Isso não tem explicação, isso é escravatura, uma escravatura moderna. Quem trabalha e não é remunerado é escravo. E é nessas questões que se levantam. Como é que essa pessoa sobrevive? Como é que toma uma refeição? É preciso que as pessoas que estão à frente das instituições reflitam. Se chega uma altura que não é possível continuar, ok, façam um despedimento coletivo, indemnizando as pessoas, mas isso de manter as pessoas a trabalhar durante um ano sem salário é inaceitável de todos os pontos de vista. É aí que nascem as delinquências e outros atos inaceitáveis, porque a pessoa, se trabalha, tem que ter uma remuneração, que é elemento básico num contrato de trabalho, é a remuneração. Além do mais, depois de um ano, o trabalhador perde o direito de reclamar o salário perdido. Quer dizer que a empresa amanhã até, de má fé, pode recorrer à Lei Geral do Trabalho e dizer que esse crédito já não é reclamável, porque já prescreveu. Que é mais grave. É mais grave. Nós vamos seguir. E digo-lhe que o birro político do Comitê Central do MPLA emitiu um comunicado em que considera contraproducente quaisquer manifestações discursivas que contrariem a ação imediata do Executivo. Nesta nota de repúdio, o MPLA refere que jamais vai alinhar com forças políticas que não respeitam a Constituição e promovem a subversão, incitando atos de violência e que se recusam a respeitar a vontade popular ao ponto de não felicitar o vencedor, a quem agora se arrogam ao direito de convidar para caminhar lado a lado. Doutor Vita Paulo, quero ouvi-lo sobre esta nota do birro político do MPLA. Eu penso que este comunicado empunha-se. O MPLA é um partido que com isto demonstra que tem as suas fileiras cerradas em torno do líder, porque não se pode compreender que haja no nosso seio, na sociedade, pessoas que por um lado dizem ser democráticas, pessoas que por um lado dizem ser defensores de um Estado democrático de direito, mas que de forma disfarçada vão criando atos tendentes a subversão e alteração da ordem pública e constitucional. É verdade que as manifestações constituem um direito, portanto, estão plasmados na Constituição, mas o que temos estado a constatar, e por parte concretamente do Partido Unita, é ser autorizados à realização de... Recomunicam e a força policial cria as condições para isto. O lema é este. Mas, entretanto, uma vez lá colocados, os discursos são inflamados. São discursos que efetivamente apelam à rebelião, à revolta, à insurreição, porque não é de aceitar esse comportamento leviano e irresponsável. Esse país, para que hoje tenhamos esta paz que vivemos, a estabilidade que se vive, foi fruto de muitos sacrifícios. Tanto quanto algumas pessoas estavam refugiadas em Portugal, vivem do bem e do melhor. Milhões de angolanos aqui morriam, morriam e sofriam. E hoje são essas pessoas, sob a liderança, assumem a liderança de determinados partidos, que hoje vão promovendo essa instabilidade. E pegam sua família, mandam para Portugal e vão procurando agitar as massas populares para que efetivamente possam se partir. Mas essas pessoas esquecem, um pormenor é que, se por um lado, têm consigo algumas pessoas que os apoiam, por outro, não se esqueçam. E, aliás, isso ficou evidente durante o escrutínio. O resultado das eleições espelharam exatamente isto. Que o MPLA é apoiado pela maior parte da franja da população angolana. Por isso é que ganhou. O que quer dizer que, se por um lado, a tendência é essa, é convencer a subversão. Imaginemos que o MPLA e o seu líder fossem irresponsáveis, como são irresponsáveis os do Partido Unita e, consequentemente, o seu líder. Se fossem irresponsáveis como estes, imaginemos que alinhasse neste mesmo discurso. Claramente que eles dizem que vamos evitar o banho de sangue para o BEMB é efetivamente contraditório. É contrassenso com o que sai das bocas dele. Portanto, eu penso que, neste sentido, o comunicado do governo político do MPLA teve razão de ser. E aqui, permita, Soledad, rapidamente, para dizer que o presidente da Unita, que está a funcionar como um instrumento, uma manionete nas mãos de um grupinho, que efetivamente nada tem a ver com o próprio Partido Unita. Mas isso é real ou não será uma ideia que se quer construir? Como? Isso é real ou não é uma ideia que se quer construir? Uma ideia que se quer construir, como quando nós ouvimos, por exemplo, os áudios vazados pelo número 2 da coligação, da frente, em que ele dizia que o presidente está sob a sua supervisão e que ele tomará as medidas na sessão. Tanto, eu penso que não é uma ideia, isso é real. Bem, doutor David Mendes, quero ouvi-lo também em relação a esta nota de birolítico do Comitê Central do MPLA. Eu não pude ver o alcance desta nota. E acho que são dois partidos que estão à busca de um espaço na esfera política. Numa altura desses, se depois das eleições, antes das eleições era aceitável que os partidos se gladiassem, agora não. Se um partido que solicitou uma manifestação e dessa manifestação teve um comportamento não adequado, cabe aos órgãos da polícia tomar a decisão. Não é outro partido político. Não, o partido político do MPLA não tomou decisão. relativamente a isto. O MPLA fez um comunicado em defesa, efetivamente, dos seus interesses. Sim. Então, a UNITA também tem seus interesses. Se esse movimento que ele fez estava de acordo com os seus interesses, vamos respeitar. Agora... Sim, mas esses interesses não podem ser subversivos à paz, à harmonia e à estabilidade social. Não pode ser. Não é o MPLA a quem cabe determinar se um ato é subversivo e é contra a paz. É a Polícia Nacional, é a Procuradoria-Geral da República. Então, é a Polícia Nacional... Doutor, por favor. Não, doutor. O doutor falou, ouvi. Não, não, não. Não o interrompi. Sim, mas sempre... Agora, pode me deixar falar também? Sim. Pode me deixar falar? Então, cabe à Polícia, ao Ministério do Interior, até não diria à Polícia, que é um órgão suprapartidário, mas o Ministério do Interior, porque o Ministro do Interior reflete a vontade de um partido político, tomar um posicionamento ou levar essa questão a debate no Parlamento. Por isso é que existe um Parlamento. E por que a UNITA não levou essa questão a debate no Parlamento? Doutor falou, eu não interrompi. A UNITA não levou essa questão a debate no Parlamento. Doutor, doutor David, conclua, por favor, o seu pensamento. O MPLA está no Parlamento. Algum desvio da linha política, algum desvio da estabilidade, deve levar ao Parlamento para que se discutam essas questões e daí se saia a um acordo. Obrigada, doutor David Medes. Doutor Vita, o seu um minuto. Sim, sim. Leda, é que procura-se passar uma mensagem errada de que o MPLA é um partido passivo e que as pessoas pisam nela. Doutor Vita, um minuto. Aproveite o seu um minuto. Não, é aqui o meu minuto. O meu minuto é, efetivamente, há uma situação que ocorreu ao longo da semana. A violação de uma menina de dois anos que foi abusada por dois matulões no Bengo. Fruto disto, a menina teve de viver situações constrangedoras. Eu penso que o meu apelo vai para as estruturas governamentais, concretamente o Ministério da Justiça e todas as outras instâncias que concorrem, para que efetivamente possamos pôr a funcionar a instância de justiça juvenil e criamos as condições a ela associada para que possa operar. Porque aqui, esta menina, por um lado, a equipa de saúde fez o seu trabalho, mas ela precisará depois de ser protegida. Então, é preciso que haja infraestrutura para garantir as medidas de proteção social que se requerem e prevenção que se querem disso. Muito obrigada. Doutor David Mendes, o seu um minuto. O meu minuto vai para dois fatos relevantes que ocorreram. Primeiro, tem a ver com a morte de agentes da polícia. Está virar moda assassinar-se agentes da polícia. E o que é que eu vejo? Não há solidariedade em redes sociais, mas quando, por algum infortúnio, um agente da polícia mata alguém, as redes sociais ficam totalmente cheias a falar mal da polícia. E nos esquecemos que o agente da polícia em serviço, a defender os nossos interesses, são mortos e ninguém fala. Nós fingimos que nada aconteceu. A segunda questão tem a ver com o racismo. As crianças que foram objeto de racismo. Aquele comunicado do Ministério da Educação contra as escolas que praticaram racismo foi lacónico. Nós não podemos aceitar que em Angola o fato de alguém ser negro seja objeto de racismo. Não podemos aceitar racismo em Angola. E racismo, nos termos da lei, é crime. O Ministério da Educação deveria abrir o inquérito e a Procuradoria-Geral da República mandar instaurar o competente processo crime por racismo. Obrigada. Doutor David Mendes, doutor Vita Paulo, obrigada também. Foram os senhores que estiveram conosco nesta edição da revista Zimbo e deste modo nós concluímos.